Brincadeira, você tá pensando que eu tô solvendo a estrada, né? Eu tô falando a verdade, mano. De verdade? Você é um mentiroso, rapaz. Fala direito comigo, rapaz. Tu é mentiroso. Pode falar direito comigo, marido. Mentiroso, palhaço. Eu não tô falando algo contigo. Fala direito comigo, rapaz. Fala com isso, né? E aí, Vinícius, você tá vendo aí como eu tô aumentando, filho? Depois aí... É que é que tá errado. E aí, Vinícius, você tá vendo aí? E aí, Vinícius, você tá vendo aí? Obrigado.